Eles estavam achando que eu coloquei um AirTag no carro. Eu ouvi fofocas de amigos em comum falando que eles até estavam procurando pelo carro pra ver se achavam um AirTag. Eu falei, eu botar AirTag e ficar gastando meu dinheiro pra botar AirTag. Eu botei buscar iPhone e ele nem percebia. E quando você chegou lá, como é que foi entrar, entendeu? Você falou pra mocinha ter que pegar um carro aí dentro? Não. Como é que... Esperando a saída. Cara, foi difícil porque foi tudo muito calculado, né? Eu tava na casa da minha mãe, quando eu vi onde ele tava. Aí eu falei, mãe, você vai comigo? Ela falou, não vou. Eu falei, vai. Se você não for, eu vou sozinha. Aí ela foi. Só que ela ficou muito nervosa também. Eu tava muito nervosa. E aí a gente falou, a gente precisa chamar alguém. Quem a gente vai chamar? Chamamos a vizinha. Aí foi a vizinha do prédio da minha mãe, né? Que era super amiga, assim, amiga próxima, de confiança. A gente bateu na porta dela, assim, vamos, pelo amor de Deus, pro motel que o Guilherme tá lá. Aí eu falei pra ela. Aí ela foi com a gente e no caminho, assim, eu percebi, eu falei, cara, ele acabou de entrar, né? Às vezes, as pessoas, como somos públicos, né? As pessoas podem me ver e me reconhecer. Então, eu fui no porta-malas, escondida. Nossa! É. Pra dar o bote mesmo. Pra dar o bote. E minha mãe foi com a vizinha na frente, como um casal, assim, tadinha. Meu Deus! Caramba, o que uma mãe não faz, né? O que uma mãe não faz, né? Caramba, meu. Eu imagino a moça da cabine. Aí você saiu e foi olhando debaixo pra ver o carro. É. Das portas. Gente, ele foi tão... Eu acho que ele jamais imaginaria que eu veria, né? Que eu entraria num motel que ele tava. Você entrou no quarto? Não. Ele tava com o carro, não tava na garagem. Acho que a menina, ela deve ter chegado primeiro. E eu acho que ela colocou o carro na garagem e ele deixou, assim, ao ar livre, assim. Ah, tá. Então eu andando no carro, assim, a gente já viu de longe o carrão, assim, azul. Chamar a atenção, né? Foi super fácil de achar, assim. E é um carro bem discreto, né? Você tá no motel, quase ninguém ficou sabendo. É, bobagem. Não avisou ninguém. Exatamente. Gente, juro. Carro super chamativo, assim. Foi muito rápido de achar, assim. Foi babado. E aí você foi lá no quarto? Você não achou o quarto ou ficou sentadinha no carro esperando? Não, então, eu até saí do carro, assim. Aí eu fiquei vasculhando, assim, o carro dele. Vi minha bolsa. Minha bolsa tava dentro do carro dele, que eu tinha esquecido um dia antes. Nossa senhora, cara. Aí eu comecei a bater nas portas, assim, que estavam perto. Mas acho que nenhuma delas eram. E aí eu desisti, sentei no carro e comecei a ligar. E liguei umas 40 vezes pra ele. Aí eu liguei tanto que eu nem percebi assim. Ele não atendia. Então, ele atendeu uma hora e eu nem percebi que ele atendeu. De tanto que eu liguei. E eu tava lá com a minha mãe. Mãe, acho que aquela janela tá aberta. Tem alguém ali, ó, andando. Aí eu olhei e tava ele, assim, ouvindo tudo. Eu falei, ixi. Aí eu falei, e aí, bonitão? Você tá me ouvindo? Você já sabe onde eu tô, né? Aí ele desligou na hora. Foi super rápido, assim. Deu cinco minutos. A menina que tava com ele saiu, assim, com o carro. Se veste, meu. Se veste. Se veste que deu merda. Vai, 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 vai. Deve ter sido tipo isso. O que eu tô pensando é você bater nas outras portas. Porque você infartou de homem casado. Você não tem ideia do que você aprontou. Eu também acho, viu? Os caras de boa, de tarde. Por hora de almoço. Exatamente. Os caras tudo com o bambolê na mão. Nossa, juro. Foi mesmo. Assustei. Com certeza, assustei um pessoal por aí. Você matou uns três, infartado. Matou uns três. Matou uns três. Matou uns três. Matou uns três. Matou uns três.